Olha lá! Foi só falar! Quero ver como o meu bagulho vai lançar aqui ó! Uuuuh moleque! De novo, de novo! Acabou? É só o tiro aquela pirotca? Ah! Oh, oh, oh! Esperava mais em jogo! Esperava mais! Uuuuh, que zumbi peidando! Porra! Achei que eu ia dar uns dois, três tiros com aquele bagulho! Trollagem! Fui, fui, fui... Tristemente enganada!